Música Um dos motivos da seletiva foi por conta do campeonato estadual sub-18, que a federação colocou no nosso calendário, que vai começar agora em abril e termina em junho, e graças a Deus consegui um elenco muito bom. Eu tenho um número limitado para selecionar as meninas, e dentro de uma avaliação bem minuciosa, eu consegui tirar as atletas que vão compor nossa base, sub-18 e duas para o adulto. Espero que as meninas possam abraçar, agarrar essa oportunidade dentro do clube, desde o Paissandum, é uma equipe bastante grande do nosso Brasil, então eu espero sim que elas possam abraçar essa oportunidade, e possam dar continuidade não só na base, mas que possam chegar no adulto e seguir em frente na carreira profissional do futebol feminino. Música